Belarmino Lins destacou um pacote de obras no valor de 53 milhões anunciado pelo governador Amazonino Mendes no município de Humaitá. Já no município de Itapiranga, Belão visitou uma nova escola com seis salas de aula construída com recursos da prefeitura. Nós viemos esse final de semana acompanhado do deputado federal Amato Jornalins na cidade de Canutama participar das festividades adusivas São João. É uma bela festa religiosa tradicionalmente naquela cidade do Vale do Puruj. Mas fomos também tratar de assunto de interesse da administração municipal. O prefeito é aliado do deputado federal Amato Jornalins e aliado do deputado Dermilson. Nós temos também aliados políticos, é o ex-prefeito Ossivaldo. E fomos lá para visitar, mas também para acenar com perspectiva das nossas emendas do governo que deverão aportar mais recursos para melhorar a vida das pessoas que habitam na cidade de Canutama. De Canutama, nós fomos no dia seguinte para o Humaitá, onde o governo investirá da ordem de 58 milhões no anel rodoviário da cidade. Todo mundo sabe que o Humaitá é uma cidade próspera, em razão de que ela é beneficiada com a rodovia 319-230, que liga Porto Velho e o resto do país. Então, todas as cidades beneficiadas com um sistema viário federal, ela experimenta realmente progresso diferenciado dos outros municípios. Então, a cidade de Humaitá é uma cidade próspera na área da pecuária, da agricultura, enfim, acompanhado do prefeito Elivandro, de lideranças políticas, do candidato a ex-prefeito da cidade, o nosso apoiador, nosso amigo, nosso parceiro, Sidney Temer, enfim, com a sociedade, participando de reuniões, ouvindo e trazendo os pleitos para o governador do estado, no sentido de que, veja, examine a possibilidade de atendê-lo mais ainda daquilo que já foi conseguido, que investir na cidade. Durante o seu discurso, o deputado também agradeceu a homenagem que recebeu do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A insígnia da Ordem do Mérito Judiciário, no grau Grande Mérito, contempla membros da magistratura, que se destacam pela cultura jurídica e produtividade a serviço da Justiça do Estado do Amazonas. Eu fui agraciado com a medalha do mérito, Grande Mérito, numa demonstração inequívoca da generosidade, do reconhecimento, da bondade daquele desembargador que preside aquela igreja curte de justiça do Amazonas. E isso, a mim, sem dúvida, só nos dá, aumenta a responsabilidade de corresponder com a confiança e com o gesto de reconhecimento do Poder Judiciário no que diz respeito à nossa vida pública, servindo o Estado do Amazonas e a população. Daí a nossa gratidão, mas, sobretudo, o nosso obrigado ao Poder Judiciário pelo reconhecimento do nosso trabalho ao longo da vida pública que já demanda como parlamentar por 28 anos.